89 é a Rádio Rock, eu sou a Thay e hoje a gente vai bater um papo com uma galera muito legal, primeira vez deles aqui na 89, fisicamente, se eu não estou errada, Lagum. Olá meninos. E aí, sua alegria? Bem-vindos, sejam bem-vindos. Muito obrigado. A gente já se encontrou algumas vezes por aí, principalmente em festivais, então a gente se encontrou no Lollapalooza, ano passado, João Rock, batemos um papo. E aí, como que está essa movimentação? Vocês estavam parados? Como é que está? A gente tirou um tempinho para fazer umas férias, dar uma curtida, ficar um pouco com a família e também dar uma reorganizada na vida e agora estamos voltando. A gente encontrou vocês no Lollapalooza e a 89 é a rádio oficial do festival, então vocês abriram o último dia de festival, domingo, né? Para a gente que estava lá, de todos os dias das aberturas do show, vocês foram o que mais lotaram no palco principal ali, com toda a certeza. A galera estava muito animada, não parecia uma abertura do festival, parecia que a galera já estava lá. Qual foi a sensação de tocar no Lollapalooza, de abrir um festival desse tamanho e com esse nome? Tremedeira intensa. Estou brincando. Estou brincando não, também teve, mas foi de uma responsabilidade enorme, porque sempre foi um sonho nosso tocar no Lolla, ainda mais abrir num dia que a gente estava muito ansioso por ser o festival e que era o dia também do Fulfighters, que infelizmente não rolou, mas para a gente foi uma honra, a gente preparou muito e assim, isso foi um marco muito importante, que deu um gás imenso de concluir uma coisa e a gente tem muita vontade de voltar e tenho certeza que voltaremos. A gente gostaria muito que vocês estivessem lá de novo também. E aí outro momento que a gente se encontrou foi no João Roque, que é 89 também a rádio oficial do festival, e aí esse show também vocês estrumbaram, assim, ficou estrumbado, vocês tocaram no palco Fortalecendo a Cena, né? Dividiram o palco com grandes nomes da música também. E, cara, vocês lotaram muito aquele lugar. Vocês sabem que a gente ir de um palco para o outro para ver o show de vocês não dava para passar, né? Não tinha como andar ali, estava muito cheio. Como foi também tocar num festival que é predominantemente rock, e eu sei que vocês têm como referência o rock também, e é nacional, né? Só artistas nacionais. Como que vocês se sentem como banda e como artistas nessa cena? Cara, para mim, não sei se para todos, mas o ano passado para mim foi um dos melhores shows, se não o melhor, do João Roque. Tinha muita gente, e tinha Erasmo tocando antes, é uma loucura se você for pensar, né? Mas, assim, para mim realmente foi o melhor show do ano passado que a gente fez. A gente conseguiu entregar mesmo, assim, todo mundo impecável, todo mundo tocando muito, todo mundo cantando muito, e a galera respondendo. Eu acho que pelo tamanho do festival, pela galera que estava ali na frente, e isso representa muito para a gente. E fiquei muito feliz com a nossa entrega, de verdade, porque por mais que a gente espere isso acontecer, quando acontece é uma coisa muito louca. Então foi sensacional, assim. Realmente, a gente pode até fazer a votação depois, mas, para mim, o João Roque foi o melhor show do ano passado. Estou com você. Foi foda. Chico? Cara, primeiramente eu gostaria de dizer, igual você falou, todas as vezes que a gente encontra são nesses momentos, então vou pedir adeus e tudo que pode acontecer para a gente encontrar muitas vezes, que sempre quando encontra é fantástico. Mas eu acho que estar presente nesses lugares, no João Roque, no Lola, igual a gente encontrou, tem um peso muito grande para a gente, é muito importante, a gente prepara, traz um estudo diário de casa, faz muitos ensaios, constrói, compõe, e tudo isso é para ter alguns desfechos, né, e alguns desfechos são justamente esses, que a gente sobe nesses palcos, está preparado psicologicamente, claro que tem a tremedeira, mas a gente chega lá, acho que pelo trabalho que a gente vem construindo ao longo dos anos, então chegar ali, e igual você falou também, tem que ter um agradecimento gigantesco às pessoas que estão lá na frente, que são os nossos fãs, ultra dispostos a estar com a gente, e estar pulando, mesmo num show de abertura do Lollapalooza, com uma energia gigantesca, como se já estivesse no fim do dia, todo mundo meio bêbado, já, enfim, aquele astral todo, então claro que parte disso anda da gente, e parte anda com a disposição das pessoas que nos acompanham também, que são extremamente preciosos para a gente, que se não fossem eles, ia ser só um show, às vezes menos relevante, menos forte do que foi, então, devido crédito a eles também por estarem lá, a gente convidou, eles estavam lá no horário, destruindo tudo. E foi um grande desafio, que a lembrança, eu acho que foi o primeiro show da turnê, não foi? O Lola? Não. Eu acho que foi, tá? Não. Então foi um dos primeiros, de qualquer maneira, foi sim, tenho certeza que foi, absoluta, o show que a gente, tanto que quem soltou as paradas foi eu, lembra? Nem era Brasil que soltava as coisas ainda. E... Não era, tem foto e vídeo, gente. Briga. Foi março? Março? Foi março. Vocês tocaram dia 27? Cara, foi um dos primeiros shows que a gente fez, juro por Deus, eu tenho essa lembrança, tem fotos e tudo mais, não tem problema. Mas eu falo dessa questão, tipo assim, a gente tava pelo menos com um show novo, vamos dizer assim, pode ser mesmo na turnê, mas era um show novo. Beleza, valeu. Obrigado, obrigado. Tentou na música. Não, mudou os equipamentos, cara. E foi um show muito tenso pra mim, porque eu soltava muita coisa, eu tava responsável pelos VS, pelos cliques e tal, tava tudo na minha mão, e na hora que acabou o show, eu lembro que eu não sabia se o show tinha sido bom, se eu tinha sido ruim, e eu, tipo, eu lembro, alguém gritou, puta que pariu, que show foda, no final do show eu desmontei, assim, falei, nossa, graças a Deus. Então essa lembrança fica muito na minha cabeça, assim, do Lola. Mas é isso, desculpa aí se eu errei alguma coisa. E aí o gran finale de 2022 com 89 foi o Rock in Rio. A gente também tava lá, a gente também viu vocês tocando. Vocês tocaram no palco do Itaú, uma ação do Itaú, o que pra mim é exatamente a mesma coisa, porque vocês estão dentro do festival e tocaram em intervalos de shows, e as pessoas se voltavam e viravam todos pra ver. E aí, cara, vocês passaram por todos os festivais, faltou alguma coisa? Como foi? Faltar não falta, né? O que a gente trabalha diariamente e almeja é voltar cada vez maior e cada vez em palcos maiores e horários nobres, mas só de estar lá, a gente já é muito grato, já é muito grato aos nossos fãs, que sempre comparecem, independente do palco e da hora, mas, assim, podem esperar a gente de novo nesses festivais, que voltaremos e voltaremos cada vez maior e melhor. Maior e melhor. E aí tá bom, falamos de todos os festivais, muito legal, mas tem um outro festival que é muito importante pra vocês, que é a Ilha. Como que surgiu a ideia? Por que um festival? E não uma turnê nova, por exemplo? Eu acho que a gente ter o nosso festival é uma possibilidade de saber o que a gente não gosta em festivais e fazer diferente, né? E a gente pode chamar amigos, a gente pode chamar participações, a gente pode fazer o que quiser e é um baita de um desafio, assim. Antes da gente fazer, era só uma ideia super legal e depois que a gente fez acontecer, a gente viu o quanto é uma responsabilidade ter um festival e fazer uma entrega não só no seu show, mas em uma experiência, em todo mundo que comprou ingresso, e na organização de tudo. Enfim, é um jeito também da gente ter as pessoas mais alinhadas com o que a gente tem de conceito pra banda, sabe? A Ilha é o nosso símbolo, tá no nosso logo e a gente quer que as pessoas estejam mais imersas a esse conceito da Ilha, que vem sendo desdobrado desde que a gente tomou ela como o nosso símbolo. E eu lembro que a gente conversou com vocês no João Roque e agora eu não lembro qual de vocês, mas um de vocês disse que o sonho de parceria era com o Marcelo D2 e ele esteve na Ilha. Sonho realizado? Como foi? Ainda não, né? Tem que ter música. Falta o som sair ainda, né? Não, mas é muito legal a gente poder trazer artistas que a gente sonha em trabalhar junto pra, de certa forma, trabalhar junto, né? Não diretamente numa música, mas tá no nosso festival ali. Isso abre um campo gigantesco de possibilidades. Um artista que vocês sonham em estar na ilha com vocês? Na ilha, cara. Pode ser internacional, qualquer lugar, qualquer pessoa do mundo. O que você quiser. Sonho é sonho. Tem uma galera que eu tô curtindo muito de ouvir, chama Parcells. É uma banda da Austrália, mora na Europa. E eu vou tentar mandar uma mensagem pra eles no Insta pra ver se eles vêm na próxima. Me indagou, é fazer isso. Boa. Cara, eu tinha vontade de chamar o Skaggs, que é uma banda australiana também. Ia ser legal. Tom Miche na ilha. Nua. É nacional isso, cara. Pô, não custa sonhar, né? Gil na ilha, eu ia chorar. O Gilberto Gil. Forte. Fortíssimo. E o festival aconteceu em Minas, certo? Vocês querem levar ele pra outros lugares? Vocês vão trazer a ilha pra São Paulo? Ou é mais uma homenagem de onde vocês vieram? Pode ser que sim, né? É, com certeza pelo fato de ser nossa primeira vez a gente aprendeu muita coisa com ele e eu acho que tem muito o que a gente aprender de lição pra deixar ele cada vez melhor e assim que a gente aprender e botar na prática eu tenho certeza que a gente vai rodar muito com esse nome por aí. Lembra da gente. A Rádio Rock vai ser a rádio oficial do nosso festival também. Promessa é dívida e tá gravado. Bom, 2022 foi o ano do Lagum aparentemente porque tudo aconteceu e aí vocês também fizeram uma turnê pela Europa. Portugal e Inglaterra? Isso. Portugal e Inglaterra. Pô, foi o ano de muita gente. Foi o ano de muita gente. Foi um ótimo ano pra gente depois de vários acontecimentos. A gente conseguiu fazer a turnê do nosso álbum mas eu acho que eu acho que não para, sabe? Eu acho que foi um ano ótimo mas esse ano vai ser muito bom e o próximo ano vai ser melhor ainda e não tem fim não. Vai ser sempre melhor. Vocês? Pode falar? Claro. Sobre a Europa que você pincelou é muito legal a gente ver o crescimento das áreas que a gente vai que a gente foi a primeira vez fomos para Porto e Lisboa e no ano passado fomos pela segunda vez atingimos Londres chegamos na Inglaterra e foi muito legal se atravessar o Atlântico e ver pessoas do outro lado do mundo cantando sua música então 2022 pra gente foi um ano maravilhoso igual o Pedro falou a gente tem a vontade de crescer quer vontade de crescer? Maior, maior em mim agora mas grandes expectativas aí pra 2023 também E vocês conhecem conhecem e encontram todo tipo de pessoas o Pedro falou em uma entrevista pra gente que vocês conheceram uma menina do Cazaquistão como é pra vocês ver essa expansão do Lagoon vocês imaginavam? A gente sempre sonhou e a gente sempre imaginou que seria possível sabe mas eu acho que só se tornou possível de verdade com a união assim e a amizade nossa e trabalho muito, muito duro a gente abdicou de muitas coisas na vida pra fazer isso acontecer a gente ainda coloca a Lagoon em um pedestal assim a gente fala que a Lagoon é a grande esposa sabe todos são devotos da Lagoon e acho que a gente era jovem e a gente tá numa posição que o trabalho ele às vezes pode parecer só uma curtição sabe a gente tá com uma grande exposição tudo é muito interessante tem bebida e festa e é muito fácil a gente se perder e deixar isso se tornar uma grande ego trip mas eu sou muito grato todos os dias da minha vida por fazer parte de um grupo e um grupo de pessoas tão diferentes e que se completam e isso me ajuda também a entender muito cada indivíduo e entender melhor assim sabe o respeito e sei lá eu amo isso aqui e eu até perdi qual era a pergunta como vocês sentem com essa expansão do Lagoon pra tantos lugares eu me sinto bem demais tem alguma história bizarra dessa turnê pela Europa tem um clipe né tem uma história boa que o nosso técnico de som não conseguiu chegar pro show de Londres e aí e aí tinha o Jason né que era o cara de som da casa o Jason vai se fuder eu que digo Jason recusou um cigarro pro nosso amigo aqui Jason isso não se faz mas assim a gente deu um por fora pro Jason o Jason fez nosso som e a galera pulou e isso é o que interessa assim mas na hora que a gente descobriu que o nosso técnico não tinha conseguido pegar o avião bateu um leve desespero assim mas no final tudo tudo se ajeita tudo dá certo deu tão certo que como o Chico falou vocês gravaram um clipe de Olha a Bela lá e aí verdade ou mentira vocês ficaram procurando a locação pelo Google Maps sim sim né sim total é bucamos no Airbnb lá uma casa e aí a gente chegava também passava pelos picos falava não vamos parar aqui vamos fazer e tal foi uma produção bem mão na massa assim o meu primo tava morando lá e aí ele ficou ajudando a gente a Cindy também então foi uma equipe super reduzida e um clipe que a gente mesmo fez assim como nos velhos tempos que é muito gostoso assim sabe tipo a gente sentir que um clipe que a gente lançou e que tá sendo assistido e que as pessoas estão gostando foi feito muito por nós assim porque hoje em dia tem muitas pessoas na equipe e tal uma produção gigante então é legal voltar alguns passos sabe e Olha a Bela faz parte desse novo projeto? Olha a Bela faz parte dessa nova fase essa nova fase vocês sumiram o tempo das redes sociais da banda apagaram tudo inclusive desapareceram e voltaram agora essa semana com um projeto que se chama Fim mas que na verdade é um recomeço como que é esse projeto vocês podem falar? cara é um recomeço eu diria que na nossa carreira nas nossas vidas pessoais muita coisa aconteceu a nossa sonoridade também sabe a gente passou um tempo morando numa fazendinha assim em Campinas ficamos dois meses lá e aprimorando a nossa sonoridade e se entendendo como grupo se entendendo como indivíduos e a música é um reflexo disso sabe então é um recomeço da gente somos nós quatro agora sabe somos nós quatro fazendo tudo pra funcionar e querendo passar uma mensagem que essa nova fase também carrega sabe é uma mensagem gigantesca sobre o fim e dizer que nem todo fim é o fim do mundo é um recomeço pra gente em todos os sentidos acho que eu entendi o recado e quando você afirma somos nós quatro qual é a influência do tio Wilson nessa nova fase? eu acho que a influência principal dele acho que atravessa questões musicais eu acho que é uma questão assim muito de relacionamento e gratidão e não essa gratidão clichê que a gente vê hoje eu acho que é uma gratidão assim que ele era uma pessoa que ele era mais velho que a gente cerca de 10 anos e ele foi um cara que ele sempre acreditou na música assim então ele já era casado quando ele entrou pra banda e a todo momento ele ele ficava muito perplexo e muito feliz com tudo que a gente conquistava assim de sei lá de estar numa turnê do Shawn Mendes de estar tocando em São Paulo com o ingresso esgotado e eu acho que ele transformava muito essa gratidão dele estar realizando esse sonho mesmo que mais velho de estar numa banda autoral de estar vivendo de música ele transformava isso em carinho com os fãs assim e eu acho que isso a gente aprendeu muito com ele de respeitar essa galera de ouvir de dar um abraço às vezes que é muito importante e eu acho que é isso que eu acho que a gente carrega assim deles e a gente costuma falar que bandas comuns se formam escrevem músicas gravam clipes fazem turnês shows tiram férias fazem isso tudo de novo vocês fizeram um festival e agora vocês estão com um novo projeto esse novo projeto vai trazer alguma coisa fora da caixinha também além do óbvio ou ao menos vocês tem pretensão de fazer algo diferente do comum com certeza só aguardar nem um spoiler nem um sim aí é sacanagem tá então agora a gente vai brincar descontrair curiosidades responde ou corre tá bom demorou pedro um passarinho verde me contou que você compõe as letras no banheiro da sua casa isso é verdade era era então se a gente levar você pra compor no banheiro da rádio rock você vai compor se couber o violão é se couber o violão sim cara a gente vai dar um e se o assento estiver quentinho também é incômodo então vou pedir pra providenciar daqui a pouco a gente dá um rolezinho ali no banheiro tá Zani por que Zani ah é porque cara ele apareceu uma vez com um daqueles engraçado que eu até tive no Peru e comprei a gente tava poncho aquele tecido grandão assim que envolve a pessoa toda ele comprou um casaco desse uma vez e aí eu falei assim caramba esse casaco isso é igual do Peru aí ficou transitando foi Peru Peru Peruzane Peruzão Veruzano não sei o que aí foi Peruzane que ficou um negócio meio italiano junto com o casaco e peruano aí foi tirando aí terminou no Zani mas a origem foi essa a verdade é que a gente tava no ensaio imenso e eu tava com esse poncho e todo mundo me chamava de peru né ô Peru 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 aí o Chicão tava todo mundo de microfone assim né e o Chicão tava tinha o técnico de som tinha pessoas que não eram de intimidade perto e o Chicão foi me chamar de peruzão só que ele foi com muita vergonha e no meio da parada ele ô peruzone e aí todo mundo sacou que ele tava meio assim aí ficou Zani e pegou e foi de pegar de falar mesmo a galera começou a falar 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 zoando mais ele do que eu e pegou assim e sobrou pra você no final bom demais tá agora Jorge eu tenho uma dúvida se eu tiver errada você me desculpa mas o mundo me falou que é assim Glauco é o que que acontece se é o Jorge se é o Glauco com quem eu tô falando agora você tá falando com o Jorge no horário de trabalho até as 18 até as 18 não né porque tem muito show que é duas da manhã mas assim período de trabalho a Jorge e eu acho que foi era Glauco Borges aí de Borges apelidaram Diógenes aí de Diógenes virou Dio aí virou George Maico aí George aí virou aí é bom né que aí divide a vida pessoal da vida profissional boa então agora o Jorge é isso tudo é o Chicão tá tipo ele é o cara que coloca o nome nas pessoas assim temos a Lacraia ele mesmo não tem o nome né ele mesmo é Chicão porque ele que coloca o nome da galera tem sim o Jaymon Perrinha era essa a pergunta então o Pedro é a Lacraia e o Chico é? Jaymon Perrinha tem o PNR também PNR é uma sigla que eu não posso revelar mas depois você conta que a gente é curioso qual a história mais marcante da banda até hoje? qualquer uma pode ser zoeira não precisa ser um show putz tantas são tantas vou falar sério assim eu sei que muitas vezes não é isso que quer ouvir mas o falecimento do tio foi um negócio muito marcante assim sabe não só na banda foi uma das coisas mais marcantes na minha vida assim tipo ver isso acontecendo na nossa frente sabe e a gente e a gente tomar providências e a gente comunicar pessoas comunicar familiares comunicar bombeiro ambulância e receber a família tipo assim foi o bagulho mais marcante da minha vida e não tem outra coisa que supere isso sabe e por mais que seja que seja triste esse momento também assim que seja marcante por esse fato a passagem dele é uma coisa muito marcante também sabe tudo que o Jorge falou sobre o tio é muito marcante é muito feliz é muito é muito do caralho a gente ter tido ele do nosso lado e isso ter acontecido na nossa vida e não tem nem porque mentir tentar buscar uma história feliz ou mais soft essa é a coisa mais marcante que já aconteceu na minha vida inteira pra sempre tio Wilson como vocês mesmo dizem tá se vocês pudessem dividir um momento com a 89 como e aonde seria dividir um momento acho que seria uma entrevista pré-show que todas que a gente teve foram momentos marcantes acho que seria continuar essa caminhada junto aí que com certeza seriam bons shows boa agora a gente vai fazer um quiz então tá bom e aí vocês quatro podem responder qual bando ou música de rock você escolheria pra tocar no seu funeral cara vou falar um treino que vai conhecer talvez mas Barclay James Harvest é uma banda pré-progressivo do rock assim uma parada meio nos Beatles ali e eu acho que eu levaria eles para tocar no meu funeral tem uma música do Red Hot que é Wet Sand que ela começa bem triste assim ela vai progredindo e chega no final dar um grito é um solo de guitarra que a distorção tá no talo acho que seria a imagem ideal assim pra ocasião sabe cara eu mandaria um audio slave de som tocando na ouvida galera assim pra galera não ficar naquele negócio e pegar uma moto dar uma acelerada dar uma curtida e é isso aí um rock and roll raiz assim na orelha pegar uma moto e vai curtir sacou o vaso do funeral e vai acelerar uma moto stay alive o louco direto e reto no casamento a música é pra tocar no casamento? no casamento no casamento tocou lagun excelente foi ótimo Queen agora já rolou mas eu tenho que lembrar era Sweet Lord do George Harrison então é na festa ou na cerimônia né isso faz bastante diferença é onde vocês quiserem eu tô imaginando uma cerimônia é exatamente você vai entrar com o meu nunca foi nem será putz cara eu ia entrar com o Wayne in the Van do Bob Marley na primeira demissão se tivesse um show ali porra mano é tem uma música tem uma música do Super Combo que eu tô ouvindo pra caramba vai fala aí que eu vou pegar ela eu iria se parou eu vou pegar o George Harrison ali um Living the Material World é isso demissão? eu iria de Killing the Name of eu ia falar ela também Rebrace Against ali sai publicando todo mundo não dá certo no Super Combo segundo disco deles boa agora essa aqui é boa eu acho boa pelo menos uma banda e uma música pra tocar quando você é pego em uma mentira mentiroso nossa acho que um enorme house ali pra sair com classe depois da mentira difícil essa foi mal Lagoon ó que isso que isso acho que seria uma música bem alta assim bem engraçada pra dar risada e desviar do assunto não sei dancing queens tá ligado acho que seria por aí boa se vocês fossem convidar um cantor da cena do rock pra fazer parceria com vocês nessas músicas de vocês mesmos quem seria em Oi? específico né o Elton o John tá fazendo com uma galera aí acho que seria oi rock brasileiro ah é brasileiro? não rock de onde você quiser toma ferro aí hoje eu quero me perder Stephen Tyler imagina ninguém me ensinou merecia uma linha do Maca né de baixo Paul McCartney é Paul McCartney veja a baby Tim Maia uma boa hein forte e olha a Bela Jack Johnson é do rock mas vale Jack Johnson vale tá liberado show dele é rock show dele é rock já viu um show de guitarra dele vai em cada situação uma banda de rock pra fazer um feat juntos e pode estar morto é pra sonhar vai que né os Beatles Red Hot vem aí bejes caraca imagina abrir voz NX0 vem aí também tá aí abrir o show desta banda ou eles abririam o show de vocês quem sabe U2 abrindo o show da laguna não que isso que isso não vai sobrar nada pra nós Full Fighters eu abriria o show do David Guillermo tranquilo do Red Hot reviver uma banda que não existe mais os Beatles Jimi Hendrix são tantos Nirvana é o LED eu ia de LED é bom ver o LED deve ser legal meu Deus boa agora são emojis então vou mostrar e aí vocês tem que adivinhar tá bom essa daqui é uma banda Engenheiros da Bahia não isso é caraca foi Engenheiros da Bahia Engenheiros da Bahia Engenheiros da Bahia Engenheiros da Bahia não chama aquela man at work man at work muito bom música autoexplicativa mas é da banda ou é não boys don't cry boys don't cry boys don't cry banda code play música vai ter show tentando passar cola mano a produção tá passando cola que 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 é isso não pode vai ter banda vai ter banda vai ter show deles no Brasil esse ano anunciar essa semana maneskin e a música é beguinho 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 bom então vamos lá a última dessa banda fácil hein 21 pilotos 21 pilotos adivinhem qual é a cantora pela foto em my house 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 não velho o cara é velho Ozzy Ozzy é é uma mulher Rita Lee Rita Lee ele postou ontem isso não foi pitch pitch caramba caramba reconheceu rapidinho hein sou muito fã caraca direto e reto e o último que isso Jorge você também é é é da Elyns caramba você é bom hein bom então ficando pra trás não por favor se recuperem nessa que a última tá então ficando pra trás de que pô o Jorge tá respondendo bem mais mas a gente é um grupo isso aqui era nós contra eles não agora é agora é é todo mundo contra todo mundo fechou fechou quem é o baterista ah não mas aí já perdi a graça nessa daqui você não pode responder tá Jorge quem é o baterista do Red Hot Chili Peppers o da direita o da direita o da direita o da direita esse é ótimo agora eu tô competitivo mano quem é o vocalista do Arctic Monkeys da direita da direita quem é o vocalista do Smashing Pumpings da direita da direita caramba eles parecem muito quem é o baterista do Nirvana caramba o da esquerda o da esquerda mas é os dois são os dois e quem é o vocalista do Metallica o Mano Menezes o cara é o Mano Menezes caramba da esquerda da esquerda boa bom meninos é isso foi um prazer receber vocês aqui no nosso sofá me diverti muito e foi bem curioso saber as coisas confesso que ainda quero um spoiler tá bom eu tenho umas opiniões aí do que pode vir quem sabe vai que dessas opiniões se você falar certo eu falo sim ou não filme filme não filme assim Netflix filme filme sim 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 de primeira daí pronto valeu obrigado valeu tá bom então muito obrigada foi um prazer ter vocês aqui espero que a gente se encontre muito nessa caminhada de shows enfim diversos lugares muito sucesso foi um prazerão também pra nós estar aqui oitenta e nove a rádio rock tipo a rádio rock рач horas isk e 緊 aí Obrigado.